O Sheik jantou, velho. Quando o Sheik fala que não precisa puxar o saco de ninguém, mano, isso foi pra quem? O velho, litigamente foi pro velho. E você acha que eu preciso puxar o saco de alguém, eu preciso puxar o saco de alguém. Precisa, lá ainda é a tuba lá. Ué, pra você virar funcionário no Fantasma. E o Casares? E outra, pra virar funcionário no Fantasma de Prefeitura. O seu amigo Casares, pergunta se algum dia eu conversei com ele. Ué, você falou que recebeu o camisetinha do clube, ganhou o camarote do presidente. Eu recebo essas coisas, como você recebe também, cara. Mas eu não, mas eu recebo. Eu não recebo não, viu, lindo? Pô, teve chance, cara. Então o Corinthians melhorou com o novo técnico, mudou da água pro vinho agora. Mudou da água pro vinho. Ah, mas os números... Você não vê jogo, animal? Pô, você vai em casamento todo dia, pô? É, ninguém tá falando que o Corinthians vai ser campeão de tudo. Tão falando que o Corinthians melhorou, pô. Tudo bem, vocês são corinthianos, mas a situação do Corinthians tá crítica. Você tem que ganhar nove jogos em casa. Por que for que não tá crítica? Tão falando que melhorou com o Ramon. Melhorou, mas... Melhorou. Não é tudo isso aí. É um jumento isso que você é. Nada. Aqui é uma live de Corinthians. Hoje vocês vão tomar bordoado, porque o único time prejudicado nessa rodada foi o São Paulo. Vocês meteram a mão no Porto Alegre. Sempre assim, sempre assim. Anularam o gol legítimo dos caras, seu ridículo. Cala a boca. Você mesmo falou que foi pênalti no lance do Corinthians. E você acha que não foi mão do atacante? Óbvio que não foi. Larga de ser imbecil, mano. Larga de ser trouxa. Larga de ser trouxa. Você vem aqui pra fazer o papel de trouxa, cara? E vem aqui pra fazer o papel de trouxa, geralmente é você. É, pra um lado vale, pro outro não vale, né? Você é muito clubista, velho. Você é um animal. Não, mas todo mundo aqui falou que os dois pênaltis foram ontem. Então, Benjamin. Você é muito desonesto. Não, desonesto é você. Não, isso aí é um baita do mal caráter. Você é desonesto. Mal caráter, vagabundo. O Kleber tem razão. Vagabundo é você. Tomara que a Federal te jogue numa cela mofada, fria e suja. A onda, rapaz. Federal. Federal que atoa no aeroporto aí, rapaz. Não vai perder o voo por causa de sua bosta aí. Ei, antes de continuar, quer ganhar 10 mil por mês no YouTube sem aparecer? E não, não é piada. Tenho treinamento completo por apenas 35 pila, cara. O link tá no primeiro comentário fixado. Vai lá. Você não vai se arrepender. Levei uma tesoura lá. Não sabia que não podia levar uma tesoura, cara. Mas você ia levar uma tesoura pra quê? Você ia levar uma tesoura pra quê? Não, meu Deus. Não tô ouvindo isso. Mas você ia levar uma tesoura pra quê? Não, eu tenho meu kit pra fazer barba, essas coisas. Eu levei uma tesoura. É gilete. Tupaco tirando o homem das caras. Não, eu corto. Eu corto o pêlo, eu corto o pêlo. É pra cortar o pêlo. E a maquininha sem pêlo no nariz. Tocou aquele negocinho lá, tocou várias vezes. Eu levantei o braço, fui velho daqui, vai de lá. E vai minha mulher gritando que tá atrasado. Aí o cara abriu a bolsinha, se catou uma tesoura e uma régua. E oito pilha. E oito pilha. E oito pilha, caceta. O cara falou que isso tá tesoura. Eu uso o meu. Pô, vem cá. Ninguém pichou tua casa? Ninguém jogou esterco lá, né? Nada, nada. Minha casa tá lá. Meu irmão tá lá, cara. Deixa eu ler um superchat. Carlos Eduardo Ferreira Pascualino. O véio só tem uma tarefa. Vê os jogos pra comentar. E o que ele faz? Não assiste os jogos. Vagabundo de mão cheia. Vai tomar no bolso. Eu tava no casamento, cara. Marcos Oliveira Marquinhos. Pedro Raul não jogou nada no Vasco. Pedro Raul não joga em time grande. É, então. Ele foi bem no Botafogo. Gustavo TV. Benja, esse Yuri Alberto não jogaria nem na Várzea. Vitor Rodrigues. Benja, hoje é meu nível. Dá um salve aí. Parabéns, Vitor Rodrigues. Véio chifre torto. Esmagador de linguiça. Olha aí, Luiz Gago. Paga cinco contos. Vamos na bosta. O Luiz Gago. O Sheik gosta. O Sheik se diverte. Fala, mano, e Benja. O novo apelido é véio hot dog. Porque se escolhe se come uma ou duas salsichas. Ah, pensei que tinha uma salsicha no meio das duas bandas dele. Wesley Marques, o véio vai fazer arrastão na praia. Ah, o cara falou que aqui é perigoso. Eu não vi nada de perigoso. Ricardo enfrenta as gols. O Mick Jagger de Indaiá foi torcer pro Botafogo no Rio, né, seu pé de gelo? Zicou o fogão, né? Onde você vai, o azar vai atrás. Seu Jumtex, tô de Indaiá. Véio, você viu algum torcedor de São Paulo no Rio de Janeiro? Eu vi um. Um só. Eu vi dois corinxianos. O Vapu. Você tá louco. O Vapu. Falaram aqui que aqui é perigoso, cara. Eu andei no Rio de Janeiro inteiro. Tudo tranquilo. O Vapu. Véio morfético. Vou deixar a casa de berinjela na porta da sua casa. Vai lá, esse é óbvio. Vai lá. Emerson. Emerson, você tinha que ter jogado no Verdão. Não, no São Paulo. Foi quase, né, Kleber? No São Paulo, ele foi. Ele saiu do São Paulo. Saiu do São Paulo, hein? No São Paulo, eu joguei. Eu comecei a minha carreira no São Paulo, inclusive. Eu sou muito grato. Era a trica, era a trica. Eu zoio o São Paulo porque não tem como não zoar o São Paulo, né? Pô, aí eu não sou feliz. Mas eu também sou grato ao São Paulo porque... Tá bom. Então, você tá até feliz pra zonar o São Paulo? É lógico. Porque, pô, os momentos mais alertes da minha vida é ver você chorando. Os banhos chorando. Tá bom. É, tô mal. Vai, vai. Então, não precisa falar assim. Fala, eu sou... Eu sou... Tipocopo, shake, hein? Ô, velho. Não, ele não pode falar um negócio disso aí. Falar que é feliz. Mas eu... Não, eu sou muito... Eu errei. Sou feliz pra caralho. Ô, velho. É, ali, vô. Ô, velho, eu comecei no São Paulo e sou muito grato ao São Paulo. Sempre tenho... Sempre falo porque, pô, foi maneiro pra caramba, assim. Você devia ter que ficar no São Paulo, filho, que sua carreira ia detonar mais ainda. Mais do que no Corinthians? Mais do que no Corinthians. Meu, mas que pipocada do velho, pô. Mundo a mole, Mundo a mole. E quase, e quase, e quase fui pro Palmeiras. E quase fui. Foi, né? Foi o Filipão que te pediu, né? Você sabe dessa história, né? É. Por que que, ó? Então o Filipão pediu pra você pular num barranco ou você pulava? Não, idiota. O Filipão pediu pra contratar ele no Palmeiras. Então, tô dizendo isso aí. Só porque pediu, vai lá no Palmeiras. Devia ter ficado no São Paulo. É, a pipocada do velho que não foi aqui hoje. Não, não, não. Ele pediu, 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 ele pediu. Não, não, não. Ele pediu, 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 ele pediu. O Beijo é da mole. Nossa, que o Checo pegou e deixou o... Ele retratou aí, ó. Ele está bonito agora. Não, não, não. Eu sei que fala. Ele se retratou, ele falou que foi errado. O velho, o roxo voltou. O velho, o roxo voltou. Ó, velho, cai na pílida não, velho. Eu tô numa live aqui com três corintianos. É óbvio que qualquer coisa que o São Paulino falava para o corintiano, os três vão bater de cima, né? Não, aqui todo mundo é verdadeiro. Aqui não tem negócio de clube. Nada, nada, nada. Cada um pode torcer para o clube, mas a gente não vai atacar ninguém se não for verdade. Vagabundo. Eu falei a verdade para ele. Se ele tivesse ficado no São Paulo, ele teria sido muito mais feliz. Teria ganhado muito mais dinheiro. Aonde você é chamado de Bambi? Não, isso aí é você que fala. Você é chamado de Bambi? Você que fala. E ontem foi o primeiro título do Corinthians no ano, porque nós fomos campeões do Qualé Música. O Sheik, o Douglas, o Amaral e o Corinthians contra o São Paulo. Pato Cicinho, Palinha e Michel Basso. E sempre contra eles é fácil. Nada muda. E o Michel Basso entregou a rapadura, hein, mano? Michel Basso bateu o último pênalti para fora, velho. Meu Deus do céu. Ele falou para mim que vocês roubaram até na Alcalé Música, ele falava. Nossa, mas que lindo. Agora, ô Sheik, depois que você precisa ligar para alguém e juntar o véio lá, porque o Sheik amassou. Jantou com o Farofa, velho. Amassou, sim. Velho, olha, foi uma das maiores pipocadas da história do Papo Reino. Isso aí é você que fala, Benjamin. Eu não, o povo do Chert está lá. Eu só, os caras podem falar o que eles quiserem aí, eu estou cagando e dando pelo povo. Tem São Paulino me xingando aí, não? Zero. Cara, eu não sei o São Paulino aqui. São Paulino, eles xingam o véio, eles se unem para xingar o véio também. É só unem para isso, só para fazer isso. Quem incentiva eles a fazerem isso? Aí, ô, puta, ô Sheik, mas a sua cidade é bonita, viu, cara? Parabéns. Você gostou daí, velho? Puta vida. Eu nunca vi uma cidade tão linda que nem o Rio de Janeiro, que nem o Niterói, cara. Puta, cidades lindas. Parabéns, cara. É, aí é legal ver. Os caras falaram assim, ó, cuidado, cuidado, seu Silvio. Eles vão aí, tem problema de celular. Eu não vi um problema aqui, cara. Mas o pior que tem, velho, tem que cuidar aí, que o negócio aí é meio maluco. Infelizmente, a cidade é linda, maravilhosa, como diz a frase, mas tem muita coisa aí que, infelizmente, afasta o turismo, afasta as pessoas de bem. Mas a cidade realmente é linda. Tem que explorar. Tem que explorar, mas é bom perguntar onde você está entrando, porque você tem uma cara de bobo, né, velho? É, toma o seu cu, velho. Tem a cara de otário, né? Oi, velho. O... O... Do Botafogo aqui, o Paulo. O Carmo Krumfli, o Super Shake. Boa tarde a todos. Shake, me responda. Boa tarde. Como pode um jogador profissional colocar a mão na bola daquele jeito que o Garro colocou? Que porcaria foi aquilo? Medinho. O cara está bravo com o Garro. É, o Carmo está com razão, viu, Benja? Porque ali é um lance de desplicência mesmo, de inocência, né? Num momento que... E numa competição também que não pode. O momento não pode, a competição não permite, a situação do clube é ruim no momento, continua ruim. Ah, teve uma melhora. Mas como o velho mesmo falou aqui, o Corinthians continua ali em uma situação muito complicada, né? Então, o atleta... É, o atleta entra hoje para um jogo, ele tem que ter um nível de concentração. São ali os 90, 95, 98 minutos. Que vacilos como esse, e foi o que aconteceu, embora seja um cara que venha se destacando, talvez hoje aí dentro do elenco do Corinthians seja o atleta de referência, né? O que vai desequilibrar. Mas assim, é de uma inocência absurda. São lances como esse que no final a conta fica muito cara, né? Então, e aí tem que rever se ele é o cara da barreira, se ele é o primeiro homem da barreira ali, enfim. Mudanças, né? Mudanças para não acontecer novamente. Mas eu achei que, na moral, eu acho que nesse tipo de situação, assim como aconteceu contra o Grêmio também, eu acho que o Garro, mano, ainda mais pela qualidade que ele tem, pela visão de jogo que ele tem, primeiro, contra o Grêmio, aquele lance lá que Soteldo recebe a bola, vai para a linha de fundo e faz o cruzamento. Quem está na marcação do Soteldo é o Garro, cara. Para mim é um absurdo você colocar um jogador como o Garro, que para mim deveria estar na meia lua, esperando uma segunda bola aí se a defesa cortasse, para ele poder já olhar quem está se deslocando no ataque e fazer um lançamento. Assim como para mim é um absurdo, o Garro está na barreira, mano. O Garro tem que estar posicionado na frente da área ali, sem marcar ninguém, esperando uma segunda bola no rebote da defesa, para pegar aquele domínio aí e tentar ligar o contra-ataque. É um cara que tem a condição técnica e a inteligência para poder fazer isso. Então, cara, na boa, eu acho que nesse ponto, quem pega quem dentro da área, quem marca quem, quem vai fazer o quê? Cara, o Garro não tem que estar nesse contexto, mano. Quem tem que estar nesse contexto é Rian, quem tem que estar nesse contexto é Ranieri, Ranieri, quem tem que estar nesse contexto aí é Kleber Santana, todos os zagueiros e laterais. O Garro não, mano. Cara, não é um desperdício o Garro para dar uma parada assim? Eu concordo. E vi esses dias aí um vídeo, acho que é do Diego Souza. O Diego está falando que centroavante está jogando de volante. Ah, eu vi. E ele tem razão. Esse vídeo aí cabe em muitas discussões, né? Porque isso que você está falando aí, mano, espirrou a bola na barreira ali, a bola bateu na barreira. E foi para frente ali com 5, 10 metros. Qual o jogador hoje, falando desse jogo do Corinthians e desse lance especificamente, qual o jogador que vai pegar a bola ali, vai dominar, vai girar, vai rodar, vai esperar a infiltração de um ou outro atleta do Corinthians para fazer esse lançamento com imperfeição? Cara, não tem. Então, é uma situação que o treinador e a comissão técnica têm que discutir. E os atletas também têm força para falar isso. Só, professor, pô, deixa o garro ali no rebote, ali na meia-lua. Deixa o garro um pouquinho adiantado. Volta o Romero, tira um da área, bota ali como primeiro homem da barreira. Então, assim, são situações que podem ser conversadas. Mas, assim, é isso que o Diego falou. Pô, tem centroavante fazendo a função do volante. Tem zagueiro que era só chutão antes. E hoje está tentando criar, está tentando sair jogando com passe de qualidade dentro da área, próximo do gol. E aí está tudo muito misturado e tudo muito confuso. O nosso futebol, que é de cintura... Como é que ele usou a palavra, veja, tu lembra? Tem cintura mole, né? Quem tem cintura dura são os gringos. Ele fala isso, né? E daí... Ele está coberto de razão. Ele está coberto de razão, cara. Isso aí cabe discussão. Porque a gente está querendo imitar os gringos. E eu acho que o caminho também não é esse, não. Outro dia eu falei, semana retrasada, encontrei o Vanderlei. Ficamos uma hora, eu e o Lucha fãs de futebol. E o Lucha, vou te falar, as pessoas têm que respeitar o Vanderlei, porque o que o Vanderlei tem de futebol é brincadeira. É brincadeira. E o Vanderlei fala, pô, veja, o melhor ano do Alex foi comigo, pô. Você acha que eu ia botar um camisa 10 para marcar? Vai jogar a bola, velho. Vai criar, vai fazer gol, vai lançar. Pô, agora esses caras que é que marca o Sheik. Central Vanna tem que marcar a lateral. Meia de habilidade não tem que marcar. Tem que jogar, porra. É, eu sou contra também. Eu sou contra. Eu acho assim que futebol moderno, futebol de hoje, exige que o cara volte, que o cara faça uma sombra. Agora, o cara acompanhar a lateral até a linha de fundo, por exemplo, eu fiz isso no Corinthians. O Tite te mandava marcar muito? Até o final do campo. Ó, acompanha até o fim. A gente fazia isso. Mas o meu perfil como atleta permitia isso. Não pode pegar um Pedro, por exemplo, que é um cara matador. É um nove. Que, como o Ana falou, o Pedro volta. O Pedro dá passe. O Pedro dá assistência. O Pedro consegue armar o jogo. Ele tem essa qualidade. Mas ele não tem o perfil que eu tinha. Um cara que tinha velocidade, que era aguerrido. Eu era muito mais aguerrido do que ele. Então, assim, se me colocasse para fazer a função do Pedro, óbvio que eu não ia fazer da maneira que ele faz. Assim como ele também não poderia fazer o que... Não pode fazer o que eu fazia. Agora, eu conseguia fazer. Agora, veja, cara, não dá para fazer isso com todos os atletas. Não tem como fazer isso. Você não pode pegar um Pedro, Raul, o Yuri Alberto, que está tendo dificuldade de chegar à frente, fazer o gol e voltar a ter confiança. Mandar o Yuri Alberto ir lá atrás, marcar a lateral, acompanhar a lateral até o fundo. Não existe. E o Sheik, sabe o que é ridículo? Aí a gente vê até colegas nossos aí da imprensa falando, é, mas no futebol moderno, hoje até o Messi marca. Aí o cara pega uma final de Copa, que é um jogo totalmente atípico, e o cara quer ganhar aquela final de Copa, e ele sabe que ele tem que ajudar de todo jeito. O cara precisa se bobear, precisa pavimentar uma rua, o cara vai pavimentar para ganhar uma Copa. E o cara torna como realidade aquele jogo. E é nítido, mano, que hoje em dia, Sheik, existe uma preguiça muito grande por parte de treinadores que tentam transformar todo jogador que joga pelo lado de campo em Romero, em Jorge Henrique, que tinham essa facilidade de poder fazer isso. Mas eu acho que é um absurdo você pegar um jogador que tem qualidade, um cara que tem que se desgastar com a bola no pé e o time criando jogadas, e transformar esse cara num babá de lateral, velho. O futebol brasileiro hoje está ridículo. Muitas vezes até na mão do Antônio Oliveira, o Sheik, o Garro estava jogando de volante, mano. A gente via aquele japonês em vitória, o Garro fez uma falta que ele tomou o terceiro amarelo que ele não pôde jogar contra o São Paulo. Foi numa falta que ele teve que fazer, porque ele estava cobrindo o Hugo, mano. Não, mano, em dois tempos de 45 minutos, cara, pô, é lógico, o centroavante pode ir lá atrás, dar uma força, marcar, mas isso virar uma função dentro do esquema tático, cara, eu acho também um absurdo. Pô, o cara dá um pique lá atrás, eu vi o jogo do Cruzeiro agora, o Thiago Lucas, 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 Lucas Pereira, não, é... É Jesus Lucas, não é? Não, é qualquer. Como é que é o nome? Não, Matheus Pereira. Matheus Pereira perdeu uma bola. Matheus Pereira perdeu uma bola lá na frente, na construção, e daí... Fim, o pensamento dele na hora, lógico que, pô, joguei, eu sei como é que é, é o seguinte, se sair o gol nesse contra-ataque, eu tô furo. O que que ele fez? Perdeu a bola lá, mas ele deu um pique até dentro da área, e foi ele que cortou o cruzamento que veio da lateral. Porra, daí tudo bem, o cara perdeu a bola, vai dar um pique pra repor, pra ajudar, tranquilo, mas isso virar uma obrigação, eu acho um exagero do futebol moderno hoje. Acho, sim, que, pô, não dá pro cara jogar mais atrás da linha da bola. Eu acho que, porra, até a linha do meio de campo ali, cara, eu acho que o cara pode voltar pra fazer uma sombra. O número 9, o número 10, um meio-campista de armação, ele chegar um pouquinho ali onde é a cabeça da área ali, pra fazer uma sombra, mas ele tem que estar... Ele tem que estar apto, ele tem que estar com força, ele tem que estar com apetite, é pra, na hora dele pegar essa bola, ele poder construir e chegar com mais gás ao ataque. É a minha opinião. Acho que o futebol perde muito. Eu acordo. O futebol brasileiro perdeu ontem, o velho, o mano, o Sheik, a galera que tá assistindo a gente. Como é que a CBF permite um jogo Grêmio-Vasco? Vocês viram aquilo na área? Eu vi o campo. Aquilo lá não é... Aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. A CBF não pode deixar um jogo daquele acontecer. Cara, o jogo já é um absurdo ter 104 minutos de jogo. Vocês viram quanto teve de bola rolando? Pouquíssimo. 44. Mas não teve ninguém pra ver o campo. Menos de um tempo. A FIFA recomenda no mínimo 60 minutos de bola rolando. Gente, como é que você quer também? Aí depois reclama lá. Aí alguém vai falar, ó, mas o campo era ruim pros dois. Mas qualquer um podia ter ganho. O que não poderia ter jogo lá no campo daquele, velho. Aquilo é uma vergonha, cara. Então, mas tem um fiscal. O delegado da CBF é obrigado a olhar isso aí. Obrigado a relatar. Mas sabe o que é a treta, ô, velho? É que com essa paralisação que já teve aí por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Mas aí que tá, Benja. A galera vai colocar hoje igual abaixo jogo até em condição que não dá pra ter. Como foi um absurdo ontem, Benja, no Corinthians e Atlético, os dois times com camisas praticamente iguais, tá ligado? Tipo, que dava pra confundir e depois não foi trocado porque o Corinthians não levou a camisa toda preta. Então, Benja, tem um monte de absurdo no futebol brasileiro, mas esse do Vasco com o Grêmio tá na cara, Sheik. Isso aí, se fosse, por exemplo, todo mundo, do jeito que tava, já o campeonato, todo mundo com o mesmo número de jogos, o campeonato não tivesse tido esse atraso e tudo mais, esse jogo poderia ser adiado. Só que diante do que a gente viu lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e os jogos que os times ainda tem... Ô, Benja, tem time que tá com dois, três jogos a menos ainda no campeonato. Eu também acho, acho que complicou. Agora, mano, os caras vão empurrar agora abaixo, mano. O carrinho da maca atolando o campo. O carrinho da maca. Ô, Sheik, você que jogou futebol empurrar o carrinho. Já viu isso aí, cara? O carrinho atolando o campo. O carrinho da maca. jogou bola e jogou num monte de gramado ruim. Pô, não pode, não dá pra exigir nada do jogador jogar naquilo lá, cara. A CBF jamais poderia ter permitido que o jogo acontecesse. 44 minutos esteve de bola rolando. Não, e o atleta tem que ir, né, Benja? O problema todo é que os caras não têm... É obrigado. Os caras não têm a opção de falar, pô, não vou jogar nessa... Né? Nesse campo, não. Então, assim, o pior é que os caras vão e não têm essa opção. E, assim, a gente está falando desse cenário todo, mas, assim, tem uma parte que é muito importante que pode acabar com a carreira do cara numa situação como essa. Porque os riscos são muito grandes. Entendeu? é muito perigoso. Então, a CBF me parece que está no caminho aí que não é novidade mais para ninguém, né? A CBF continua desagradando a todo mundo. E a gente... Assim, eu falo da CBF é muito engraçado. É que os amigos meus, Naricudo, mano, os caras falam, pô, Sheik, você fala da CBF, mano, você fecha as portas e tal. Cara, fecha as portas do caceta, mano. Na boa. Mas já põe o caralho. Eu tenho a minha vida. Ô, trabalhei pra caramba. Não preciso puxar sapo de ninguém, não, pai. Pelo amor de Deus. Eu falo a verdade. Agora, se vocês querem puxar sapo aí para poder estar, assim, eu paro com qualquer um da CBF hoje para tomar um chope, para comer um churrasco. Agora, se o cara me perguntar o que eu acho, eu falo, cara, eu acho que vocês fazem uma merda atrás da outra. Agora, isso não impede da gente ser amigo, não, cara. Sentar e tomar uma. Você vai ficar bravo comigo porque eu não concordo com o que você faz? Ah, vá, fala sério, né? Então, assim, eu tenho amigos que vêm para mim e falam, pô, mas tu fecha a porta e tal. Eu respondo assim, cara, você acha que você abre porta como? Você não puxa saco falando besteira? Você acha que o cara vai te colocar lá do lado porque tu puxa saco dele? Pô, tem que ter o contraponto, tem que falar a verdade, até porque eu quero bem da CBF, eu quero que o nosso futebol, eu quero que a bola que deu condição de eu fazer minha compra, de eu pagar minha conta de luz, gás, telefone, meu carro, minha vida. mano, eu quero que as coisas melhorem, brother, porque isso aí é bom para todo mundo, o futebol. Por que que o Inter não emprestou o campo para o Grêmio? Eles alegaram que não ia poder, velho, por causa acho que de um jogo que ia ter lá, sei lá, algo do tipo. A alegação tinha sido essa. Mas não tinha negócio tudo unido pela reconstrução do Rio Grande do Sul, papapá, papapá. Mas se você vai ter um jogo na sequência lá que você não pode emprestar porque você vai usar o campo no outro dia ou o campo já está prejudicado e você não vai conseguir, eu não acho que nesse ponto seria rivalidade não, velho. Tinha algum argumento que era mais ou menos nesse sentido aí. Eu não estou julgando, por isso que eu estou perguntando para você, porque eu não sei por que que ele não emprestou o campo lá. Eu achei alegado isso. Você não precisa da CBF para nada na sua vida? Pô, Benz, honestamente, assim, cara, não, de jeito nenhum, zero. Não vai mais aparecer no BID, né, Fique? Pior que não é só isso não, mano. Assim, eu conheço, eu conheço, eu tenho alguns amigos que trabalham na CBF e que os caras são fodas, os caras trabalham para caralho, são corretos para caceta, os caras são fodidos, tá? Só que assim, os caras falam o seguinte, ô, Emerson, a ordem vem daqui. A gente não tem o que fazer, a gente cumpre, não tem o que fazer, mas para alguns, eu falei isso aqui porque teve, estava conversando com os amigos, é óbvio que eu não vou falar o nome deles e falei, ó, quando eu tiver oportunidade, eu vou falar, só não vou falar o nome de vocês, mas são meus parceiraços, tá maluco? Cara, assim, nem se eu precisasse, eu ia puxar sapo, né, porra, eu quero conquistar minhas coisas, sendo verdadeiro, sendo honesto, colocando a minha opinião, o que eu acho, o que eu penso, é com respeito, com respeito, eu não estou aqui falando que é CBF, não estou desrespeitando, só estou dizendo aqui, cara, está tudo errado, na minha opinião, e daí, se alguém quiser dizer para mim, ou me convidar, olha, se você está falando lá, você está falando besteira, a gente está certo, eu estou aqui, eu vou amarradão, eu tenho todo o tempo do mundo, inclusive, já aposentei, minha vida é tranquilona, eu vou, mas assim, eu não vou concordar nunca com coisas que eu entendo que são erradas, pensando no emprego e alguma coisa, primeiro, não preciso, segundo, se eu precisasse, eu não ia puxar sapo de ninguém, não ia falar o que a pessoa quer ouvir para conseguir alguma coisa, as pessoas que me conhecem sabem muito bem como eu sou, então, resumo disso tudo, para mim, a CBF, em alguns momentos, continua sendo uma vergonha para o nosso futebol, as pessoas que podem mudar isso, infelizmente, elas não se envolvem, exatamente por isso, cada um tem sua vida, os caras estão tudo ricos, tudo cheio de dinheiro, vai se meter naquilo lá para quê, entendeu? E os caras que têm história dentro da seleção brasileira, eu, particularmente, eu não tenho história nenhuma, inclusive, eu sou naturalizado, joguei para uma outra seleção, os caras estão errados? Cara, nem sei, nem sei se estão, porque, pô, o cara tem a vida dele lá, e tranquila, aposentado, o futebol exige muito do atleta, né, o atleta abre mão da vida para o esporte, para o futebol, e quando o cara aposenta, o cara quer viver, e se envolver em um problema, quando não precisa, realmente, aí é cada um, essa avaliação, mas para os amigos que falaram, pô, não fala, porque, pô, tu fecha a porta, irmão, não fecha a porta, não, eu sou verdadeiro, sou eu, sou assim, vou continuar sendo assim, falando o que eu penso, o que eu acho, e se não fosse um erro, não estaríamos aqui falando desse evento, né, e se a gente está aqui falando, é porque realmente não, não agradou e não é o correto, e a gente tem tantos outros lugares aí para ter como exemplo, e se a gente quiser fazer a coisa certa, a gente faz, porque financeiramente é muito possível, porque tem muito dinheiro para fazer, a gente sabe disso, só falta mesmo, é boa vontade, bom senso, e profissionalismo, falei. Mas eu não, eu não acho que tem, eu não acho que tem boa vontade, eu não acho que tem bom senso, é só você ver, é uma sucessão de, de coisas erradas, é a escolha de um treinador, entendeu, acabou a Copa, no Qatar, demorou quanto tempo para escolher um técnico, aí coloca um provisório, porque está esperando o Ancelotti, e aí o provisório vai mal, o Ancelotti fala que não vem, nunca teve proposta, aí traz o Dorival, aí, pô, tem calendário, é ruim, arbitragem é um desastre, entendeu, ninguém faz nada para melhorar, e acho que se depender da CBF, o futebol brasileiro, vai ficar mais 108 anos sem ganhar um Mundial, e sem as coisas melhorarem aqui, agora, o Sheik jantou, velho, mano, quando o Sheik fala que não precisa puxar o saco de ninguém, mano, isso foi para quem? Para o velho, nitidamente foi para o velho, mas o Bench, eu preciso puxar o saco de alguém, eu preciso puxar o saco de alguém, claro que precisa, lá em Dayatuba, para você virar funcionário de Fantasmo, e outra, para virar funcionário de Fantasmo de Prefeitura, por que você não liga para o seu amigo Casares, pergunta se algum adio eu conversei com ele, você falou que recebeu o camisetinho do clube, ganhou o camarote do presidente, eu recebo essas coisas, como você já recebe também, cara, mas eu não, mas eu não recebo opinião por camisetinha de cara, Eu não recebo não, viu, lindo? Eu não tenho nada, eu também não, eu não tenho nem o ingresso, eu não tenho o ingresso para ir ver o juro. Ô, velho, eu pago, não, não, eu pago minhas quatro cadeiras por mês, eu não, eu pago o meu título de sócio do Corinthians, não ganho camisa nenhuma do Corinthians, nem da Nike, porque eu também não posso ganhar o torcedor, meus filhos vão lá e compram, eu não sou igual você não, eu não sou igual você não, não me meça por, a sua régua veio. Eu ganho camiseta, eu ganho bebida, eu ganho ingresso, e acabou. Então, isso em troca de opiniões favoráveis. Nada, claro que não. Tudo isso em troca de opiniões cortes. Nada, então me pega uma opinião favorável a uma diretoria de São Paulo. Ué, tudo que você fala aqui, isso é um baba-ovo. O Fortaleza foi prejudicado, você fala que o Trica aqui foi. Mas, ô, Sheik, só com relação ao que você falou que você deve. Outro dia eu mandei o presidente de São Paulo para aquele lugar lá, você falou, não pode falar isso. Não, mas você mandou, criticar, criticar você pode, falar o que você falou, não. Então, então, eu não tenho rabo preso com nenhuma diretoria. Não vai não ter educação. Será, velho, que não tem mesmo rabo preso? quer saber a opinião de vocês? Coloca aqui embaixo nos comentários, créditos para o canal do Benja. Se inscreve no canal aí, deixe seu like e até o próximo vídeo. Ei, quer ganhar 10 mil por mês no YouTube sem aparecer? E não, não é piada. Tenho treinamento completo por apenas 35 pila, cara. O link está no primeiro comentário fixado. Vai lá, você não vai se arrepender. você não vai se arrepender. você não vai se arrepender. E aí